A CIDADE NO BRASIL Tem Langa Tem Chines Mamadou Libanes Yuranga me disse Ah papá dança son no pé, son no pé papá Controla Agora rebola A dança é essa Son no pé, son no pé, son no pé Olha ela Son no pé, son no pé Olha ele Controla Agora rebola A dança é essa Son no pé, son no pé Olha ela Son no pé, son no pé Olha ele Son no pé, son no pé Son no pé, son no pé Che, che, che Define se é pro do futuro Estamos a pro ver o futuro Sem majestade no futuro Viver para um erro, é duro Impossível se for no futuro Cantar essa doença eu não me escuro Dico o doutor que eu procuro Antes que eu me loucuro Tu sabe que eu não me misturo, costuro em dia quando costuro Nem tosse Sao nasse Tem langa Se é chinesse Mamajou Sme banais E chinesse me triste Arrasi sang, xichu Daçamo tous Che, che Controla Agora rebola A dança é essa Son no pé, son no pé Olha ela Son no pé, son no pé Olha ele Son no pé, son no pé Che, che, che Controla Agora rebola A dança é essa Son no pé, son no pé Son no pé, olha ele Son no pé, son no pé, son no pé Olha ele Son no pé, son no pé, son no pé Che, che, che Odio chinesse a dança che Che, che, che Odio chinesse a dança che Che, che, che Mamajou a dança che Che, che Odio langa dança che Che, che Angolano a dança che Che, che I smoke with value, gigante de sons, my nigga Adam, Jays go far, baby, 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 baby.